Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer, pessoal, tô de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal segunda-feira, cara, eu quero trazer com vocês esse aqui que se chama Wells RPG Adventure, que é um mapa barra addon, tá feito por um carinha brasileiro, dois carinhas na verdade aí, que é o Wells e também o Sprinter Max, vou deixar os créditos na descrição, e o conceito dele então, né, cara, é você ter aqui um mundo que você vai poder fazer diversas missões, enfrentar diversos bosses, se você gosta de Zelda, também vai ter diversas referências aí, o criador falou que gosta bastante, tem até músicas, que eu acho que eu vou tirar elas, porque eu tô com medo da Nintendo da Copyright, enfim, eu vou explicar com vocês a parte inicial, porque não é desse jeito que você chega no mundo, e aí depois eu dou umas dicas também, porque nesse vídeo aqui, cara, atualmente a gente tem aqui uma missão pra derrotar um boss, mano, é bem legal esse menu, já vou explicar com vocês como é que ele funciona, então, antes de tudo, cara, vamos lá ver a história, e depois eu mostro com vocês eu derrotando o primeiro boss aqui. Link de download do mapa barra adon tá na descrição, né, cara, e aqui a gente pode ver essa parte inicial, tem esse logo, você pode clicar em jogar, automaticamente já vai mudar esse logo no Minecraft aqui, né, cara, pro Wells RPG Adventure, inclusive, acho que na thumbnail eu vou colocar um outro, porque aquele aí tá feinho, né, cara, não importa tanto, o que importa é a história e a gameplay, quando você gera no mundo, vai se esconder essa árvore aqui, o que acontece? Dá uns 3, 4 passos pro lado aí, e vai abrir essa interface, tá? Vamos iniciar sua jornada? Aí você pode clicar aqui, beleza? E aí vai começar uma história, que é um narrador aqui, ó, contando o lore do mundo, né, cara, o que aconteceu aqui, todo mundo via em paz e tranquilidade, graças ao poder do rei puro, e aí eu vou falar com vocês enquanto o cara narra, porque, sei lá, cara, porque sim, né, cara, você pode clicar pelo lado. Só de boas, né, só de boas, né, isso desagradava um certo alguém, um certo alguém, Este queria esse poder pra si, motivo ao certo, ainda não sabemos, é, cara, o pessoal do Mago, Mago das Sombras, né, um certo alguém, Que isso, cara, depois o rei, né, Ué, é bem da hora, é diferente, né, essa parte inicial do mapa, tem história, narrador, imagens ali, Eita, já foi, é que às vezes o cara narra muito rápido, muito devagar, Ó, esse aqui é o rei puro, tá, o maluco tá preso aqui, ó, o poder tá sendo delinado dele, Um guerreiro dos filhos do rei puro conseguiu ser lá, tem uma outra dimensão, Bem rápido, o cara só selou o mapa, é isso, ó, o cara salvou todo mundo, tá, mano, E simplesmente, ele e o pai dele, né, que é o rei puro, desapareceram, mano, É, mano, o cara, tipo, foi selado, mas os monstros, né, e o poder dele ainda estão nesse mundo aqui, Ah, o narrador, então, é o Silfo, ó, segura a lore, tá, o cara vendo lá, que é isso, cara, Se tratando de um mapa que, tipo, demorou três anos pra ser feito, né, ainda tá, tipo, essa versão beta, tá ligado, Então, realmente, é interessante, cara, porque em português, tá ligado, aí, ó, o que acontece, né, Isso aí são os bosses que a gente vai enfrentar, eu acredito que o que eu tô enfrentando nesse vídeo é o boss inicial, Mas talvez seja só um mini-boss pra depois enfrentar o boss, realmente, zika das galáxias, aí, Quatro monstros, principalmente, isso tem o poder das gemas mágicas que abrem dimensão onde o mago está selado, Ó, você é homem ou mulher, cara, você pode selecionar o seu, né, e aqui você vai selecionar um pet também, Essa parte aqui, acho que é interessante, tá, e eu recomendo mais, é, tipo, o cavalo aqui, Porque os outros mobs, é, geralmente, de quatro em quatro minutos que eles fazem alguma coisa, tipo, barra de fome, salto, né, cara, Quatro em quatro minutos é bastante tempo, então, o cavalo tá lá sempre, ele pode te ajudar a se mover pelo mundo, Já que é uma parte bem importante, porque, por enquanto, não funciona no seu mundo que você já tem aí, Você precisa usar o mapa barrado aqui, mas, enfim, cara, no futuro, o criador falou que eu acho que vai ser possível, tá, Tem fada aqui, tá ligado, vou mostrar com vocês como é que captura umas coisas daqui a pouco, Aí tem como ver um tutorial inicial, você clica aqui, se você clicar em não, sem querer, dá pra depois abrir o pergaminho e ver, tá, E aqui tem algumas informações úteis, vocês podem ler aí, você pode fazer algumas missões aí, ajudar NPCs, Aí você pode ganhar recompensas, tem algumas coisas que eu vou mostrar com vocês, Isso aqui, ó, é bem interessante também, que você pode contratar alguns aventuriros, né, acreditou, que podem te ajudar, beleza, Aqui a gente vai passar, vai passar, tem a parte dos levels, é interessante também, mas já vou explicar com vocês, E pra mim fazer isso aqui, eu vou lá pro meu mundo mais avançado, mas é claro que eu vou mostrar com vocês o que vocês tem que fazer após isso aqui, né, O que vocês tem que fazer é abrir aqui o pergaminho, vem aqui em ver missão, E aqui vocês vão poder observar que a gente tem que encontrar o Silpho, né, que é o narrador que tá contando a história, O bichão tá aposentado já, isso aqui ó, tá em reencarnação dele, enfim, mostra ao Silpho que você sabe usar uma espada, Todas as coordenadas deles são, e aí você tem que ir lá na X50Z0 e depois você vai ganhar um XP, Se você quiser, cara, você pode vir aqui, ó, ver missão, tem dicas, o jeito mais fácil e o jeito melhor e mais fácil de coletar madeira é fazer com uma espada, Mostra a sua espada possível, ai, né, cara, você tem que ir na coordenada, tá, o negócio que eu recomendo é você vir aqui, ó, E teleportar-se pra casa do Silpho, inicialmente, tá, quando se teleportar não vai ter ninguém aqui dentro, É só pra você não ter que andar uns blocos, aí você sai aqui, uou, cara, já tá todo mundo aqui dentro, E aí você vai conversar com ele, e você vai ter que mostrar a sua resposta, mano, entenderam, né, cara, Eu já vou pro meu save atual e eu comento com vocês um pouco mais sobre essas missões e o que vocês tem que fazer. Já tô aqui então, né, cara, o que acontece é que o Silpho, ele inicialmente vai pedir pra você fazer umas coisas simples, Que é uma espada, uma armadura de couro também, por enquanto na parte inicial do mapa você só pode usar armadura de couro, Por quê? Porque você precisa aumentar seu nível e também destruir, matar algumas criaturas, beleza. O que acontece é que essas missões aí, às vezes vão te levar pra lugares bem distantes, E quando você terminar uma missão e não souber o que fazer, sempre vem aqui no pergaminho e coloca ver missão, tá, Que aqui vai aparecer geralmente pra onde você tem que ir, vai aparecer uma coordenada específica, então é pra lá que você vai. Por seu caminho você vai encontrar diversas estruturas, algumas contêm baús aí com loot, então vale a pena você pegar, Porém se você pegar, tipo, uma espada de pedra no começo, você não vai conseguir usar ela porque você ainda não pode, Então você vai ficar bem lento essas coisas, não é bug do Alan, tá, simplesmente porque ainda não tá disponível pra você. Então ele vai encontrar vários baús aí, esses baús podem conter o tesouro, Ou então você, um Mimic, né, que é um monstro aí que se disfarça de baú, ou é um baú monstro, sei lá, cara. E dá bastante dano mesmo, então eu nem recomendo vocês enfrentarem ele porque, Eu pelo menos não consegui drop bom não, tá, acho que nem XP acabou dropando dele. Mas é interessante, você vai encontrar alguns aventureiros pelo caminho, talvez você encontre algum NPC, Que você não possa interagir ainda porque, acho que tem uma história cronológica aqui do que acontece no mapa, tá ligado. Então, de missão pra missão, às vezes ainda não tá bloqueada, desbloqueada no caso. Foi o que aconteceu quando eu entrei numa vila lá e tava todo mundo bogadinho, quer dizer, não tinha ninguém. Aí eu virei as costas, aí tinha todo mundo. Algo bem interessante também é que aqui no pergaminho você vai poder abrir ele, E se você vier aqui em bestiário, o que acontece é que pelos baús que você encontra nas estruturas aí, né, cara, E nos próprios baús mesmo que ficam boiando. Por aí vocês podem encontrar algumas páginas que vão aqui servir pra compor o bestiário, né, cara. Isso aqui é clássico de vários jogos de RPG, né, cara. Mano, eu só lembro de Hollow Knight, tá ligado. Meu Deus, cara, que jogo bom, cara. Mas, enfim, você vai encontrar, e aí conforme você vai desbloqueando essas páginas, Vai contando a história dos mobs aqui do Minecraft, também de alguns outros mobs. Acredito que do Aron tem bastante página mesmo. Se você vier aqui também no pergaminho, você vai poder ver o seu status, tá. E aqui é importante, por quê? Porque você pode ver que nas armaduras vai ter aqui uma descrição do que você precisa fazer Pra conseguir equipar essas armaduras. Então, pra equipar de malha, precisa matar 10 aranhas, A de ouro, 10 bruxas, a de ferro que acalou totalmente. Você tem que matar 20 zumbis, e conforme você vai matando esses mobs aí, Vai aparecendo o número exato. Você não precisa ficar contando aí, certo, certo, ou ficar na dúvida, beleza. E vai ser a mesma coisa, só que um pouquinho diferente pra parte das ferramentas. Aqui você precisa ganhar XP, e atualmente eu tô quase na de ferro aqui. Mas, tipo, é questão de 3, 4, talvez 5 missões. Pra você realmente ganhar um coração lá de árvore, E você vai ter que encontrar a árvore. Inclusive, eu vou aqui no pergaminho, ver missão. Geralmente você pode clicar aqui em desistir, que você vai direto pra onde tá a sua missão, tá. Pelo menos aqui. Você vai ter que encontrar essa árvore. E lá, né, cara, quando eu tava gravando offline, aí sem tá realmente falando. Tem que colocar o coração em uma parte que não é uma parte que tem essas raízes aqui. E aí vai desbloquear. Tem um mímico aqui, cara, porque... Mano, olha só o dano que esse, né. É bastante, velho. Mas aí, aqui dentro, cara, enquanto minha vida regenera, Eu vou contar pra vocês se vocês têm um puzzle bem interessante. E aqui vocês podem ver que tem ali umas placas. Também tem aqui, né, esses banners. E tudo isso tá em conjunto, tá. Por quê? Porque tem placas que é de uma cor ali, um pouquinho mais. Cor de rosa, né, que é a de manga, se eu não me engano. Tá escrito ali, tipo, amarelo pra cima. Fiz que isso aqui é amarelo, tá. Tá escrito amarelo e acertear pra cima. Então eu teria que deixar pra cima. E você também vai ter placas que são escuras. Tipo, tem uma aqui dentro, ó. O que acontece é que isso aqui é um puzzle, né. Então, primeiramente, tá, mano. Vocês precisam fazer os puzzles das placas da cor escura. E deixar todos os banners aí, né. Ler se tá escrito branco pra cima. Escreve no chat, tá, pra você não ir esquecendo. Senão você vai ficar perdidinho aqui. E aí você vai ter que ir fazendo puzzle até liberar uma passagem aí. Que vai abrir essa trapdoor. E aqui você pode, tipo, descer. Vim aqui pro... Cadê, ó. Aqui, ó. Pro outro lado, tá. E aqui depois você vai começar a fazer o outro puzzle. Porque por aqui você vai ter acesso ao banner cor-de-rosa lá. E aí você vai fazer o puzzle das placas com essa cor rosa. Beleza. Tipo, cor-de-pra-cima, essas coisas. E aí você vai desbloquear, cara. Uma porta que fica bem aqui. É só você clicar nela mesmo. E aí ali já tem, tipo, o zumbi necromante. Que eu acredito que seja o primeiro boss. Aqui dentro de algum baú vai ter um escudo, cara. Pega o escudo porque realmente é bem importante. Coisa, né, cara. Vocês podem ver que eu tô aqui, ó. Com essa fada no frasco. Isso aqui serve realmente, né. Você pega um frasco normal. Tem fadas pelas flores aí. Você pode capturar elas. Elas te dão regeneração. E esse aqui é o meu turno. Só que eu gastei uma sem querer agora há pouco. Ó, tá aqui. A vida dele não regenera depois que você morre. Então fica de boa. Vamos esperar ele dar mais um ataque. E aqui eu bato nele, ó. Aqui. Enquanto você tiver com regeneração é bom, tá, mano. Inclusive, se você conseguir catar bastante fadas aí, recomendo. Um arco, acho que acredito que seja bom também. E se você tiver ferramenta de ferro aí, né, cara. É gote, véi. Vai, bate-me, ó, seu trouxe. Morri. Eu vou aproveitar que vai ficar de noite aqui. Eu vou sentar porrada nos bichos pra me desbloquear. Só a parte mesmo de ferramenta, né, cara. Porque a minha espada de pedra atualmente ela dá 5 de dano. Você vai encontrar, né, cara, algumas criaturas também desse jeito. Se você conseguir derrotar elas rapidinho, cara, antes de começar a atacar 50kg de poção e tudo. De boa. Ó, mano, como assim ainda não? Falta míseros, talvez, uma orb de XP. Realmente, cara. Mano, que não seja um mimic, que não seja um mimic. Aê, cara. Inclusive, ganhei até um frasco aqui de XP. Queria encontrar fadas aqui pra me repor em meu estoque, né. Mas acho que não vai ser muito caso, não. Vamos ouvir aqui. Aê, cara. Level 15, equipamento desbloqueado, tá. E, tipo, se você for ver, mano. É só realmente tu vir e... Vim não, né, cara. E minerar algumas coisas. Alguns ferros. E depois você ficar de boaça aí pra derrotar os mobs. Eu tô fazendo um pouquinho, talvez, desaparecido. Se não der pra derrotar ele agora, eu vou contratar um aventureiro. Vocês vão ver que bichinho é diferenciado, velho. Você encontra os aventureiros ao redor do mundo também, né. Então, vamos lá. Here we go again. Se você tiver um arco aqui, né, cara. Toma. Toma. Só esse vapor dele aqui que é difícil de tancar, velho. Já vou usar o bagulho de regeneration mesmo. E a gente aproveita essa parte pra sentar a porrada nele, tá ligado? Meu cavalo morreu. Mano, meu cavalo morreu, cara. Toda a nossa solidariedade, né. Mano, ele regenera a vida, cara. Que loucura, hein. Tá. Então, mais ou menos, pra essa coordenada aqui, ó. 112, 40, 93, menos 60 aqui. Você vai encontrar esse carinha aqui, ó. Acredito que seja um cara que dê pra gente contratar, né, velho. Então, vamos ver aqui se é com esmeralda. Bichinho gosta. Ou se gosta, né. Olha isso, cara. Ele já segue a gente. Deixa eu dar mais uma aqui só pra ver. E eu quero ter as esmeraldas de baú. E agora, vamos ver se ele vai acompanhar a gente ou não. Vai, velho, vai, vai, vai. Vai. Ó, encontrei três fadas aqui também. Mano, tá tudo cooperando aí pra gente simplesmente arregaçar aqui em boss agora. Então é isso, vamos descer aqui. Vamos ver se o cara acompanha a gente. O necromante não regenerou tanta vida, não. Cadê o Eric, velho? Eric. A gente já sabe o que você tem que fazer, né, velho. Ó, vou bater. Você já sabe o que você tem que fazer, né. Ó. Ó, mano. Você é louco, fi. Aqui eu só precisaria ficar correndo que nem besta. Ó, não, não, não. Você vai vir aqui, ó. Você vai bater, cara. Você não vai agredir... Não, 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 não. Não pode agredir Eric não, velho. Não, não bate no NPC, não. Pera aí. Ele tem uma armadura também, velho. Que louco, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Usa. Beleza. É o momento, tá? Beleza. Agora a gente vai ter que ser um pouco imacauteloso, né? Meu Deus. Explanou o mini capiroto, tá? Ó o cara correndo do nosso lado. Mano. Que isso, cara. Não atira flash de mim, não. Pô, fortinho esse play, hein? Será que dá pra colocar fogo no chão aqui? Que legal. O Pugetino. Vamos ficar um pouco longe aqui, recuperando vida. Tá bom. Não importa, tá? A gente pode ir pra lá direto. Pera aí. Ai, meu Deus, 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 meu Deus. É isso, ó. Chegar bem na hora do hit final. Morreu. Morreu. O Eric solou, tá? Tem que ter alguns balanceamentos aí, mas enfim, olha como é que o bichão fica no chão, cara. Pelo amor de Deus, mano. Missão concluída, veja missões no pergaminho, você vai ser o zumbi necromante. Vamos ver aqui. Gemas adquiridas, tem essa aqui, tá ligado? Não sei se é exatamente por conta da derrota desse boss. Vendo missão, agora defendo a cidade de Alana. É aqui onde eu tinha ido te abogado, então provavelmente agora sim eu tenho que ir pra lá. Mas já que vocês pegaram a ideia do Aruna, cara. Simplesmente um addon de RPG que vai assinar missões pra vocês, boss, essas coisas. No final provavelmente você vai conseguir enfrentar um mago aí. Não é isso, parece que não curtiu o vídeo, pessoal. Tamo junto, valeu.